E deixou sua glória e foi por amor, o sangue derramado na cruz do nosso lugar, pra que tivéssemos vida e vida em abundância, amém? Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor E o seu sangue derramou, que grande amor Naquela via dolorosa se entregou, eu não mereço Eu me rendo ao teu amor 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 Deus vem, Emmanuel, estrela da manhã Cordeiro de Deus, pão da vida Príncipe da paz, grande ao chacal Santo tesouro, luz do mundo Galileu, Jesus, Jesus Galileu, Jesus, Jesus Galileu, Jesus, Jesus Galileu, Jesus, Jesus Eu me rendo ao teu amor Eu me rendo ao teu amor Eu me rendo ao teu amor Eu me rendo, me rendo, me rendo Deus é Emmanuel, estrela da manhã Cordeiro de Deus, volta a vida Príncipe da paz, cante ao Shaddai Santo de Israel, luz do mundo Caribeu, Jesus, Jesus Caribeu, Jesus, Jesus Caribeu, Jesus, Jesus Caribeu, Jesus, Jesus Caribeu, Jesus Caribeu, Jesus Caribeu, Jesus Pão da vida, príncipe da paz, o grande El Shaddai, santo de Israel, luz do mundo. Deus Emmanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, o grande El Shaddai, santo de Israel, luz do mundo. Aleluia! Ah, meu irmão, foi muito amor, foi muito amor. Aquela via dolorosa, Ele se entregou por nós, Ele se entregou por nós. Jesus, muito obrigado pelo que o Senhor fez por nós. Oh Jesus, muito obrigado Senhor, levanta a sua voz, agradece ao Senhor, obrigado Jesus. Oh Senhor, queremos algo novo Pai, nos visita esta manhã em nome de Jesus, Espírito Santo desce. Amém. 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 Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Vem me visitar hoje aqui Visita no Senhor Quero conhecer mais de Ti Espírito vem, Espírito vem Espírito Santo 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 Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo tudo o meu não desaparecer Trazendo sobre mim o novo amanhecer Eu quero viver algo novo Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo tudo o meu não desaparecer Trazendo sobre mim o novo amanhecer Eu quero viver algo novo Eu quero viver algo novo Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia 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 Santo Espírito desce como fogo Incendeia 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 Uma coisa vou pedir Deixa eu ficar nesse lugar Todos os dias Dá-me à vista Uma coisa vou pedir Deixa eu ficar neste lugar Todos os dias Minha vida Uma coisa Vou pedir Deixa eu ficar neste lugar Todos os dias Minha vida Uma coisa vou pedir Deixa eu ficar neste lugar Todos os dias Eu sou teu lar Mude as coisas de lugar Eu sou tua casa Tua morada Eu sou teu lar Mude as coisas de lugar Eu sou teu lar